Olá, muito bom dia! Começando mais um Ronda na Cidade, aqui Netaninha pra você. Hoje comigo e o Souza, o Zé STVI, o Interpério, não pôde apresentar, mas amanhã ele tá de volta a trazer as informações pra vocês. E hoje eu quero deixar você bem informado e tem muita notícia pra você. Mas é lógico, se quiser conversar comigo, o WhatsApp já apareceu na tela aí, vou pedir pra você colocar de novo. Coloca na tela, porque o Tabo já tá aqui, ó. Faça como o Jorge Caboret, a galera da Central de Ambulância também tá falando com a gente. Manda sua mensagem, conversa comigo pelo 99808-3421. Manda sua mensagem com sugestão, com a sua opinião, aqui no Ronda na Cidade, você faz junto conosco, tá bom? E hoje você vai ver muitas notícias. Você vai ver um acidente que ocorreu na S245, na região de Sangale. Uma carreta tombou e causou grandes transtornos por lá, a pista ficou interditada, o trânsito ficou complicado por ali e o pior, né? Ela tava transportando piche. Esse material que você tá vendo aí, ele é altamente inflamado. A gente teve também um motociclista que se envolveu nesse acidente e daqui a pouco você fica sabendo de tudo por aí. Você vai saber também que lá em Sooretama tivemos também um problema com a carreta também. Mas nesse caso foi uma carreta que foi, uma carreteira, né? Tivemos uma caminhoneira que foi assaltada, ela foi rendida. A gente tem imagem disso também. Eu pedi a produção colocar pra vocês daqui a pouquinho. Voltando agora pra cá, a gente tem essa questão de uma caminhoneira que parou ali na BR-101, lá em Sooretama. Próximo à reserva ali, ela foi rendida e ela tava carregando placas solares aí, ó. Nesse momento, né? Placas solares tá num momento bom. A gente até instalou aqui na Rede Sim e é muito caro esse material que foi furtado, foi roubado aí por dois assaltantes. Daqui a pouco eu trago essa informação pra você. Mas você vai ver também notícia boa. Tivemos aí os Jogos Paralímpicos Escolares que aconteceu lá em São Paulo. Você vai ver uma matéria que o desenvolvimento da equipe com linharenses. A gente teve na delegação muitos atletas aqui de Linhares e a galera voltando com medalha de ouro, trazendo orgulho aqui pra nossa cidade e para o nosso estado. Tudo isso e muito mais você vê no Ronda da Cidade de hoje. Pois é assim que começamos. No Rádio ou na TV, a notícia chega até você. Nós vamos começar o Ronda da Cidade, mas antes disso eu vou trazer um aviso bacana pra você que quer aí, ó, comprar seu carro, trocar com tranquilidade e facilidade. Tem negócio pra você no Charles Veículos. É, nós temos imagem. Você quer trocar o carro? O carro dos seus sonhos está no Charles Veículos. Faça isso no Charles Veículos. Olha só. No bairro Shell, pode usar o seu FGTS para garantir o carro do seu sonho. Divida a sua entrada em 48 vezes no cartão. Isso é lá na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, número 2810, ali no bairro Shell. Pra você garantir o seu carro com qualidade, com facilidade, tanto no pagamento e também a segurança que você merece, é no Charles Veículos, meu amigo. Vai lá. Bom, agora a gente vai falar de uma coisa boa que vem trazendo bastante repercussão. Os primeiros voos no aeroporto de Linhares repercutiram em toda a cidade. Os passageiros bem animados para embarcar de Linhares para Belo Horizonte. E você confere isso agora com a nossa repórter Larissa Garcia. Nesta segunda-feira, Linhares viveu um novo marco em sua história. O primeiro voo com passageiros aterrissou no aeroporto de Linhares e desembarcou rumo a Confins com os primeiros linharenses a sair da cidade através do aeroporto do município. O Sr. Olival acompanhou a construção do aeroporto desde o início e prometeu que estaria no primeiro voo. Para isso, ele viajou até Belo Horizonte para poder estrear a pista de pouso. Eu fui em Belo Horizonte só para fazer essa viagem. Fui ontem para voltar hoje. Entendeu? Só para isso. Só para chegar aqui? Só para fazer essa viagem. A aventura foi vivida por ele, um baiano e linharense de coração. Mas a comemoração integrou toda a família. A sala de embarque do aeroporto estava repleta de emoção dos familiares para acompanhar a realização do sonho desse senhor de 81 anos que tanto aspirava viver essa experiência. Meu pai, quando soube da construção desse aeroporto, ele falou que seria o primeiro a participar desse voo. E ficamos observando, minha sobrinha ficou observando a primeira compra e aí conseguimos comprar essa passagem para ele do primeiro voo. Legal, você está feliz que seu avô fez parte dessa história? Mostra para a gente aí o seu cartaz. E aí, está feliz? Sim, estou muito feliz. Por enquanto, a sala de embarque ainda não terá todas as cadeiras lotadas. Como todo bom início, os voos no aeroporto começam pequenos. Mas mesmo quando estiverem, somente os que estão aqui hoje poderão dizer que viveram a experiência de voar no primeiro voo do aeroporto de Linhares. Isso aqui não é só para Linhares, para o norte do estado do Espírito Santo, que vai ajudar muito a desenvolver o nosso norte. A paixão pela aviação fez com que o Arthur, além de garantir sua viagem, levasse junto dele também sua namorada. Ele acompanhou a movimentação da liberação das passagens até conseguir, enfim, comprá-las. É uma sensação incrível, né? Acompanhar o desenvolvimento da cidade, da região norte do estado. Eu sou fanático por aviação e estrear uma rota dessa ganhou meu coração. Eu sou de Linhares, crescido e nascido aqui, então é muito gratificante. Enfim, o sonho do aeroporto de Linhares saiu do papel e toda a população da cidade e da região norte agora terão a oportunidade de viver essa comodidade de pegar um voo sem precisar se deslocar até Vitória. Uma notícia bacana para a nossa região, que com certeza ela vem para desenvolver ainda mais. Linhares já virou a mina dos olhos do Espírito Santo e chamando a atenção de todo o país, eu acho que com certeza esse aeroporto vem para agregar, não só para quem quer ser passageiro, mas futuramente para alguns empresários com voos de cargas. Bom, mudando de assunto agora, eu gostaria de voltar na questão dos acidentes, principalmente nesse acidente que a gente teve agora, que aconteceu na estrada 245 ali de Rio Bananal, ali na altura do bairro Sangária, da região de Sangária. Você está vendo as imagens aí, nesse momento aí, a carreta tombou com esse material altamente inflamável, o condutor da carreta precisou ser levado ao hospital, um motociclista que passava pela região, ele não conseguiu frear a tempo, então ele acabou também caindo e tendo contato com esse material que realmente causa danos ao corpo humano. O prefeito da cidade chegou lá, chegou a ter um cerco ali, um cuidado, jogaram pó de serra para impedir que esse óleo aí se espalhe, que esse piche, esse material se espalhe pela região, mas no momento ainda não foi possível tirar a carreta. Então uma equipe foi chamada para poder também tirar essa carreta, então nesse momento essa via, ela está parcialmente liberada, parte dela ainda está com a carreta que não foi retirada no local. Então se você estiver passando por lá, tome muito cuidado ali, mas todos os cuidados estão sendo realizados aí pelo prefeito aí, para poder que essa situação não fique pior ali em Rio Bananal. Falar agora também sobre a questão de ontem, uma caminhoneira foi rendida ali em Soretama, próxima à reserva ali, você está vendo o caminhão dela, que foi rendida naquele momento, ela estava carregando placas solares. É um produto caro, né? Esse produto que está em alta aí no mercado, ela foi parada por dois indivíduos que estavam em um veículo de passeio, ela foi rendida, levada a uma residência, ela ficou presa por lá por um tempo, depois eles retornaram, buscaram ela e largaram ela no Matagal. De lá, os bandidos foram até a carreta, saquearam as placas solares e deixaram o caminhão por lá. Até o momento, esses ladrões ainda não foram encontrados, tá? Quem fez esse furto ainda não foi encontrado, mas a polícia com certeza continue com o seu serviço de inteligência. Daqui a pouco a gente acaba noticiando, uma boa notícia dessa carga sendo recuperada e esses bandidos estando atrás das grades. Bom, antes da gente ir para o intervalo, falar da Rede Descontão, que sempre tem notícia boa para a gente, hoje é dia de promoção, já está oferta para você do nebulizador ultrassônico, saindo a R$199,50, importantíssimo aí para manter a respiração bem hidratada, tudo corretinho para você. E tem a máscara descartável aí, com 50 unidades, a caixa está saindo a R$6,99 para você. Tem diz que entrega ali ao 998010302 ou 996151414 e receba no conforto da sua casa. São duas lojas para você, tá? Uma na Monsior Pedrinha e a outra que fica ali na Capitão José Maria para você. Não tem desculpa, tá? Quando você precisar, ela está ali para te ajudar. Rede Descontão, sempre para te ajudar, né? Agora a gente vai para o rápido intervalo, no Retorno Trago mais informações para você. Voltamos com o nosso Ronda da Cidade. Lembrando que você pode falar comigo, tá? O tapa está na minha mão aqui, ó, para responder as suas perguntas, para você dar a sua sugestão, tá bom? O WhatsApp está aberto para você, é só mandar lá no 99808-3421. Manda o seu WhatsApp e converse com a gente aqui no Ronda da Cidade. Mais um recado bacana para você, nesse calor é bom tomar água de coco, com suco, um suco de laranja, então, nem se fala, né? Ainda mais um suco 100% natural. São duas lojas para vocês. Uma no Bairro Conceição e outra no Centro Comercial Gaivotas. Liga agora para pedir seu suco no de laranja, com aquele qualidade, aquele suco gostoso para você, geladinho, é lógico, 100% natural. De laranja, hein? É o seu suco, meu amigo. E a gente falou de suco, né? Suco é bom também para esportistas, pois linharense fizeram bonito nas Paralimpíadas Escolares 2023. Esse é o maior evento esportivo no mundo dos jovens com deficiência em idade escolar. E você confere agora uma reportagem bacana, pois tivemos um linharense com medalha de ouro que veio aqui no nosso estúdio. Veja agora. Mais uma vez, a delegação Capixaba fez bonito nos Jogos Paralímpicos e retornaram de São Paulo com várias medalhas para o nosso estado. Dentre os participantes, viajaram muitos atletas linharenses e a equipe coordenada pelo professor Roque Marinato teve muitas conquistas, incluindo medalhas de ouro nas modalidades lançamento de dardo, arremesso de peso e lançamento de disco. A equipe coordenada pela professora Kelly Bonissenha também fez bonito e um dos destaques linharenses esteve conosco. Foi o Cauã dos Santos que conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso. Eu pulei, foi cinco, cinco e quinze metros e tamo aí, curo. Essa marca de cinco metros, mais de cinco metros, você já estava acostumado a, geralmente, pular nos treinos? Já chegou a metas maiores que essa ou realmente foi o maior salto que já deu na vida? Não, essa foi a baixa e a máxima que eu fui foi cinco e trinta, cinco e pouco. Isso quer dizer, então, que a gente pode esperar futuramente, você pode melhorar a marca, você vai continuar treinando, não é verdade? Sim, pode parar não. A disputa foi grande, mas dentre os trinta e sete participantes, ele terminou como líder do ranking. O pai ficou bastante orgulhoso da conquista do jovem atleta de apenas quinze anos. Sim, a gratificação para o pai, o menino sai duas horas da manhã para pegar voo em Vitória. Aí chegou, chegou sábado de São Paulo, medalha de ouro mais uma vez. Acabou de chegar de Brasília, ouro também, aí agora nesse sábado chegou com mais um ouro. A ideia agora é o sarvô os mais altos, mas para isso, o seu Claudino pede por mais apoio, pois os custos da viagem e da preparação são bem altos. Sim, com certeza, investimento sempre é bom, porque tem meninos bons aqui em Linhares, entendeu? Mas no Espírito Santo todo quando vai viajar, aí agora mesmo, o ano que vem, agora vai para Recife, entendeu? Aí tem um apoio maior aí para os nossos vereadores, nossas autoridades aqui. E como apoio, o que é que você espera desse menino que já viajou para tudo quanto é estado, aí agora vai para Recife, como é que fica seu coração de ver que você não foi junto com ele, né? Saber que ele está viajando sem você e ficar torcendo em casa. Rapaz, é uma emoção muito grande e pedindo a Deus que dê tudo certo. Porque sempre eu falo, ele viajando pode trazer, ele já é um campeão com medalha e sem medalha. Realmente um orgulho para nós linharenses, né? Ver esse menino fazendo bonito. Apenas 15 anos aí, ele se destacou aí entre mais de 30 atletas aí e trouxe a medalha de ouro para a gente. E a gente espera também que essa equipe aí tenha bastante apoio, tanto no poder público quanto na iniciativa privada também. E agora a delegação Capixaba viaja direto para o Chile, para participar do Sul-Americano agora, né? E olha só, falar de uma coisa importante. Você conhece a DESG? A DESG é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Uma associação que contribui bastante para a nossa sociedade. E nessa semana nós tivemos aí a formatura de cerca de 22 estagiários. Isso aconteceu no Cicobi e a nossa equipe foi lá conferir. Após cerca de cinco meses, 22 estagiários receberam o certificado de conclusão do curso de formação da DESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. A formatura aconteceu no auditório do Banco Cicobi, em Niares, e contou com diversas autoridades. Primeiro que a gente começa em junho, então são cinco meses aí de um estudo árduo em que a turma se dedica de uma forma integral. De maneira que hoje é a cereja do bolo, né? É a premiação para quem se esforçou por esse período todo para conseguir chegar nesse exato momento da diplomação. O sentimento de nesse momento ter formado uma turma como presidente da DESG primeiro é bem emocionante, é honroso, porque a gente sabe o quanto que está estudando aqui nessa escola é se dedicar para o bem comum, para conseguir doar um pouco mais do conhecimento à pátria. A gente sabe que poucos na sociedade estudam os elementos que são estudados aqui na DESG, então estudar sobre soberania nacional, estudar sobre geopolítica, política em si, como a sua beleza de poder fazer o bem pela sociedade, eu acho que é um diferencial muito grande. É uma alegria muito grande, porque são novos cidadãos, tanto do sexo masculino quanto do feminino, e que passaram quatro meses em grupos, estudando o Brasil, preparando o trabalho, inclusive trabalhos que são entregues à comunidade, à prefeitura, enfim, ao órgão no qual o trabalho foi o objeto. A DESG é uma instituição que presta muito serviço importante para o país, né? E ver essa juventude vindo hoje é extremamente necessário para que nós tenhamos um Brasil melhor para o país e para a população. Fala que a DESG, para mim, é enriquecer mais o meu currículo, né? Eu que sou formado em ciências políticas, tive o mandato de deputado estadual, e agora faço esse curso da DESG, hoje sou uma DESG, graças a Deus, muito feliz, uma experiência incrível. E para os formandos, o momento foi de grande orgulho, e coube a Michele Sabaini a missão de ser a oradora da turma. Ela elogiou bastante o conhecimento obtido. Esse curso, ele teve muitos debates, tornou a nossa visão mais crítica, né? Porque apesar de a gente estar em uma sala de aula, tivemos a oportunidade de ouvir grandes homens e grandes mulheres que trouxeram informações que, em geral, a gente não conheceria fora do CEP, fora da DESG, né? E ele nos tornou pessoas mais cívicas, né? Mais patriotas, conhecendo um pouco mais de toda a relevância nacional que tem os poderes no Brasil. E isso não é só ao nível de Brasil, é mostrar o quanto a gente pode contribuir na nossa comunidade, né? O momento é de muita felicidade, né? É algo que eu já almejava, né? Eu tive uma oportunidade no passado, não pude participar, mas dessa vez eu não deixei a oportunidade passar. Então, é uma honra ter feito esse curso. Bom, pelo depoimento, a editora do Mundo que participou, realmente é uma instituição que vem ajudando bastante aí, vem a contribuir com a sociedade. E se você quiser se inscrever para poder fazer esse curso, é mais simples do que você imagina. É só procurar aí o site da DESG e fazer a sua inscrição. Bom, antes de um intervalo, eu tenho mais um recado bacana para você. E é da Casa Nova Material de Construção, que tem de tudo, de tudo para a sua casa. Ela fica no Centro Comercial Gaivotas, que você está vendo aí na telinha. A Casa Nova Material de Construção tem os telefones na tela para você, hein? A produção vai colocar aí também. Tem de tudo. Para você que é pedreiro, está na telinha para você, ó. 02799... Volta, por favor, produção. 02799-809-4913. Tem de tudo para a sua casa, você que é pedreiro, eletricista. E é lógico, para você que também quer fazer alguma tipo de instalação na sua casa, quer mexer no quintal também, tem material para jardinagem. Você viu que tem até sandália. Tudo que você precisar para o seu lar, você encontra na Casa Nova. Agora a gente vai para um rápido intervalo. No retorno eu trago mais informações. Continue conosco. Voltamos com o nosso Ronda na Cidade. E eu já volto com um recado importante, porque hoje é dia de promoção no Supermercado Chaves. Vejo as promoções para você nessa quarta-feira. Quarta-feira de frutas e verduras. O combo vai aparecer para você agora na sua telinha, para você entender, ó. Hoje é a feira para você, hein? Tem a banana da terra e o couve saindo a R$ 2,99. Tem o alho saindo a R$ 12,99 o quilo. O melão saindo a R$ 3,99. Ovos branco a cartela com 20 unidades, R$ 10,99. Isso você encontra lá no Supermercado Chaves, na rua principal ali do bairro Canivete. Aproveita essa e outras promoções que sempre tem por lá. E chegou a hora de a gente chamar as informações lá de São Mateus, meu amigo. Pois lá está tendo uma audiência pública sobre a segurança pública lá na cidade. E você fica sabendo sobre as informações agora. Durante a audiência pública realizada na última quinta-feira, o presidente da Câmara afirmou que São Mateus vem vivendo momentos difíceis, com crimes violentos. E a resposta para elucidar esses casos precisa ser mais rápida. Uma das maiores cobranças que hoje podemos dizer, e estamos fazendo há muito tempo na tribuna da Câmara, é a questão do vídeo monitoramento. O vídeo monitoramento da nossa cidade, até hoje, já tem alguns meses, não está funcionando. E isso nós vamos exigir novamente aqui. Vamos apresentar aqui ao deputado Danilo Baiense, a todas as autoridades constituídas, a dificuldade de hoje termos esse vídeo monitoramento funcionando, tudo por culpa do executivo. O presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa disse que o teleflagrante, a falta de delegados nos fins de semana, tem prejudicado o trabalho da polícia e a população. Uma polícia que não tem um efetivo, então fica difícil realmente você chegar ao controle dos crimes. Um outro fator também que tem atrapalhado muito é o teleflagrante. Então você chega hoje aqui na delegacia, agora, por exemplo, se você for na delegacia aqui local, uma regional, você não vai ter delegado, você não vai ter escrivão. Os delegados estão lá na reta da PEM Vitória. Isso aí prejudica muito, porque a população quer ser atingida por uma autoridade policial. E quando você não tem a noite, sábado, domingo e feriados, a coisa fica complicada. Ele afirmou que cobrou do município de São Mateus providências em relação ao sistema de vídeo monitoramento. Eu já fiz o contato com o prefeito há alguns dias, solicitei a ele providências, porque os crimes ocorrem, a gente sabe que os crimes ocorrem, mas quando você tem um monitoramento, isso auxilia muito na elucidação. Você vê aqui, aconteceram dois crimes recentemente, agora, com o orador de rua. Um homem e uma mulher, embaixo de uma câmera. Mas a câmera não está funcionando, então isso dificulta realmente. O comandante da PEM apontou dificuldades quando o assunto é a violência doméstica que acontece dentro de casa, o segundo maior número de ocorrências da cidade. E citou como exemplo o feminicídio da última semana, em que um idoso matou a esposa de 69 anos afacadas na zona rural de São Mateus. O segundo crime mais cometido em São Mateus é o que? É a Maria da Penha. São fatores envolvendo a legislação Maria da Penha. E esse fato, por exemplo, não tinha registro nenhum, a gente não sabe até que ponto aquela senhora havia reclamado ou não. Pelo menos oficialmente nunca reclamou. Mas para que se evite esse tipo de coisa, tem que ser levado ao poder público. A pessoa tem que buscar informação, o que eu faço, como devo proceder, para que coisas como essa não aconteçam novamente. É realmente importante discutir sobre segurança, principalmente a questão da violência doméstica. E não só em São Mateus acontece em Niares, também no estado inteiro. E a violência mais difícil de combater, porque às vezes ninguém denuncia, ninguém busca realmente as autoridades para poder resolver. Bom, antes do intervalo, eu vou mandar um alô para o meu parceiro Ron Dinelli. Ele que está sempre aqui assistindo, diz ele que nunca perde um ronda na cidade. Um abraço para você, meu amigo, valeu. Tivemos aqui também uma sugestão dada por um telespectador falando sobre alguns pagamentos indevidos aqui da Samarco. Pessoas que não foram prejudicadas e acabam recebendo aqui as indenizações. Segundo ele, tem que filtrar, tem que vigiar isso daí. A gente vai correr atrás também, meu amigo. Agora a gente vai para um rápido intervalo. No entorno eu volto com mais informações. Fique conosco. Voltamos com o Ronda da Cidade. E antes de eu começar com as notícias agora, chegou uma oferta relâmpica para agora. Agora, produção, que a gente vai ter oferta relâmpica da Charles Veículos. E ela só vale para hoje. Está na tela para você aí, ó. Esse palio branquinho aí, ó. Fiat Palio 2016 para você. Só hoje, saindo por R$ 34.900. Corre agora para a Charles Veículos e garanta esse palio aí, meu amigo. Essa é a oferta relâmpago só hoje. Com essa facilidade de pagamento, com a tranquilidade e a qualidade que a Charles Veículos entrega para você. Corre agora, oferta relâmpago, Fiat Palio 2016 para você. Saindo a R$ 34.900. Corre para lá. Fala de outro parceiro meu, DM Madeiras. DM Madeiras tem produtos e promoções incríveis para você aproveitar. Confira comigo aí para você, ó. A porta mista, R$ 70,80, saindo por R$ 199,00 a vista no dinheiro. Tem também a duela mista de 13 centímetros, saindo por R$ 129,99 a vista no dinheiro. Só é DM Madeiras, você investe em peças de qualidade e que valorizam o seu ambiente. DM Madeiras fica na Avenida Barão de Monjardim, lá do BNH. Fica até pertinho aqui da TV Sim também. Cola lá ou ligue pelo telefone 998 23 32 32. DM Madeiras, sempre trazendo qualidade para você. Trazer agora uma matéria bacana, pois a Igreja Sibel terá uma programação para lá de especial para a criançada neste final de semana. Quem traz essa informação é a nossa repórter Luana Santos. Me conta, Luana. E a Segunda Igreja Batista, ela tem um programa chamado Sibel Kids. E no sábado, essa é a programação do sábado às 9 horas, nós vamos ter essa programação para as crianças com pula-pula, brindes e carretão. Então, nós estamos fazendo essa programação no dia 9 de dezembro, justamente para proporcionar às crianças desse bairro de Linhares essa alegria que eles possam ter junto conosco. E também o aprendizado, as brincadeiras. Todo esse momento aqui na Avenida Guriano Gilberto, no 1534, no Conceição, é justamente para que nós possamos ter uma interação comunidade cristã, igreja, com a comunidade em si em geral. Porém, nessa quinta-feira, dia 7, o CEM de Paranã está também, junto aqui à Segunda Igreja Batista, fazendo todo esse trabalho, né, que é de divulgação do próprio trabalho do CEM, e fazendo com que os pais e a comunidade participem. É bacana isso, né, a interação entre igreja, comunidade e escola. Sim, eu acredito que a comunidade cristã, ela é uma porta aberta também à comunidade em geral, porque é devido a esse papel que nós nos permitimos conviver em harmonia. Melhor ainda, final do ano e tudo que as crianças querem é se divertir, né? Eu creio que elas vão sair com a lembrança, né, de final de ano, e deve ser inesquecível para ela, porque eu acredito que o pula-pula, as brincadeiras, o carretão, é algo marcante para uma criança. Fica aí o convite para que possa estar conosco no sábado, às 9 horas da manhã, começa todo o trabalho às 9 horas, e a partir da manhã, com o CEM de Paranã, a partir das 8 horas da manhã até às 17 horas, vai estar toda a porta aqui da Cibel, os portões abertos para que você possa participar. Tá aí, anotou? Ó, 9 da manhã, nesse sábado, na Igreja de Cibel, leva lá seu filho, leva seu sobrinho, seu enteado, vai se divertir e, é lógico, né, aprender mais sobre Deus. Bom, a gente vai se despedindo no nosso Ronda da Cidade por hoje, agradecendo a sua audiência, você que esteve conosco, que contribuiu também pelo WhatsApp aqui, e que sempre vem assistir a gente aqui. O OZES estará de volta a partir de amanhã, tá? Então, eu agradeço vocês. Eu vou para a rádio agora, tá? Se quiser bater um papo comigo, continue no nosso WhatsApp, vou estar na Rádio Viva agora, fazendo Ronda na Rádio. Amanhã, o OZES estará de volta. Fica com Deus, esse é o Ronda da Cidade. Fica com Deus, tá? Legenda Adriana Zanotto